Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixotos, o daily vlog do 4 Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante para você saber, se você quer me ajudar a trabalhar mais ainda, dá um pulinho no Instagram do 4 Coisas, arroba 4 Coisas com 4 numeral no lugar do ar, é lá que a gente faz a pauta da esquadro, e manda notícia, link, fotos vazadas, por favor, para botar uma marca d'água, manda tudo que você quiser lá, que pode virar conteúdo, que vira vídeo aqui no canal. Vamos atualizar vocês sobre o que aconteceu ontem, sobre as tais fotos vazadas de Homem-Aranha sem volta para casa, um dia sem vazamento de Homem-Aranha, um dia perdido, e hoje vamos falar da repercussão do vazamento de homem. O que aconteceu? Logo de manhãzinha, de madrugada, apareceram duas fotos de, provavelmente, de Homem-Aranha sem volta para casa. Uma tinha Peter, May, Herb, Happy e o Matt Murdock, o Charlie Cox. Na outra tinha os 3 Aranhas, tinha o Andrew, o Tom e o menino Toby. E aí, assim que chegou, eu olhei, estava assinado pelo John Campia Show, que é um canal que eu acompanho. Assim que eu olhei, eu falei, peraí, vamos com calma, porque uma regra que eu tenho aqui no canal é, é muito fácil você dizer que é falsa. Agora, a responsabilidade de você dizer que é verdadeira é muito maior. Eu só posso dizer para vocês que é verdadeira alguma coisa quando eu tenho certeza. Senão, eu vou ter sempre o benefício da dúvida, sempre. Porque até a gente ter certeza, não dá para dizer que é verdadeira. E as fotos até aquele momento não dá para dizer que eram verdadeiras. E eu, inclusive, até hoje, não dá para dizer que são. Porém, as chances de serem verdadeiras cresceram muito. Cresceram muito. Por quê? O próprio John Campia acordou, viu a lenha que tinha feito, e começou a comentar, um pouco nervoso e tal, do que tinha acontecido. Que ele tinha certeza que a foto era falsa. que essa foto, obviamente, era falsa, que não era nada demais, que as pessoas estão enlouquecendo por nada. E depois ele vai fazer o podcast dele, é o show dele lá, o videocast dele, que é o John Campia Show. Ele explicou melhor o que aconteceu. E eu, antes dele se explicar melhor, joguei na internet uma teoria. Falei assim, olha, true believers. É o seguinte, ele pode ter recebido por e-mail, essa parada realmente é real, andou no underground, caiu no e-mail dele, postou achando que era falsa e era verdadeira. E foi exatamente como ele se explicou. Ele falou exatamente o que eu entendi que estava acontecendo. Ele virou e falou o seguinte, olha, anteriormente eu já tinha postado fotos falsas, montagens de Homem-Aranha. E realmente, tinha uma foto, que eu até comentei aqui no canal, se não me engano, que obviamente é falsa, que mostra Tom Holland, o Tobey Maguire e o Andrew Garfield, juntos, lendo jornal, na rua, em frente de uma banca de jornais. E ele falou, poxa, eu publiquei essa foto e ela deu 12 mil retweets. Daí, ele falou, quando eu peguei essas outras fotos que me chegaram por e-mail, que eu olhei, aí ele conta, a luz estava errada, eu analisei algumas coisas, não sou um cara que sabe muito de Photoshop, mas eu analisei algumas coisas, imaginei que as fotos fossem falsas também. E como eu sabia que ia viralizar, coloquei a minha marca. Porque a gente que trabalha com conteúdo, a pior coisa que tem é quando você rita e não consegue dar a sua cara. Não consegue botar a sua cara. Ah, mas as fotos não eram dele. Ele não poderia citar o autor, em vez de colocar a marca dele, como se ele tivesse feito? Não, a marca dele está lá porque ele é o scooper, ele que divulgou as fotos, não que criou as fotos. Quem criou as fotos pediu para não ser identificado. Então, por sigilo à fonte, ele não identificou quem é os caras. Mas assinou como sendo ele o divulgador daquilo. E divulgou. Se fez por maldade, por malandragem, eu acho que tem uma certa malandragem para ganhar uns seguidores extras. Porque ele já tinha feito isso antes, viu que deu certo, fez de novo. Mas eu acho que se ele desconfiasse que eram reais, porque é a mesma coisa que eu falei ontem. É bom demais para ser verdade. É muito conveniente para ser verdade. É exatamente a cena que o Tom Holland descreveu em uma entrevista. E são os três, exatamente naquele cenário que também vazou. Então é tudo muito, muito conveniente. Tudo muito óbvio. E parece ter sido feito com detalhes para se tornar mais crível ainda. Então colocaram detalhes que já tinham vazado para construir um vazamento. Isso é muito comum acontecer. Pode ter acontecido. Mas o que aconteceu é que alguém ligou para ele. Cinco minutos depois, alguém liga e fala John, existe uma grande possibilidade, uma enorme possibilidade de ser real. Então tira do ar. Daí ele assustou. Ele assustou e deletou. E a foto já tinha vazado. A foto já tinha sido espalhada, viralizada. Isso cinco minutos dá para a internet uma eternidade. E aí chegou na casa de todo mundo, igual a sua e igual a minha. E ele ainda disse que tem duas fotos que vieram no mesmo e-mail que não foram publicadas. Ele publicou só as duas fotos menos interessantes. As duas mais importantes. As mais... As que revelam mais ainda estão guardadas. Ele não vai divulgar de jeito nenhum. Quando ligaram para ele, da Sony, queriam saber quem tinha vazado, aí ele travou. Ele mais uma vez não deu o nome de quem tinha enviado o e-mail. Porque uma das coisas mais sagradas e um direito que o jornalista tem, é um direito no mundo inteiro, nos países democráticos, é a garantia do sigilo da fonte. Quem te dá a informação é garantido por lei que está seguro. Se eu, jornalista, não quiser dizer o nome, nem sob juízo eu digo o nome, porque existe o sigilo da fonte. É sagrado. E ele fez isso. Ele falou, não vou dizer quem me vazou. E o pessoal da Sony, segundo ele, diz que tem certeza que tinha sido uma confusão, que foi sem querer. E ele diz também que a pior coisa... Uma coisa é você falar mal de um filme que eu achou ruim. Outra coisa é você destragar o relacionamento que você tem com o estúdio. Que aí, hum, não é justo. E ele vazando coisas do filme, que ele tem certeza que são reais do filme, ele está estragando, está atrapalhando o relacionamento dele com o estúdio, que para o jornalista também é terrível, porque você perde uma fonte oficial. Se ele entra na lista negra. Daí ele explica. Por isso que eu não, obviamente, não divulguei isso na maldade. Para dar spoiler para ninguém. Eu realmente achei que era falso. Como eu também achei quando eu olhei que era falso. Agora, é falso ou é verdadeiro? A Grace Randolph, que aumenta mas não inventa, então vamos segurar a onda também, falou que é verdadeiro. 100% verdadeiro. Não que são cenas do filme. E isso justifica alguns erros ali, algumas coisas de luz errada, algumas coisas complicadas que estão ali. Não que sejam cenas do filme. Ela explica que, nas produções atuais, eles geralmente fazem alguns takes de teste, de cenário. Para o pessoal do 3D, que faz efeito especial, montar o cenário todo 3D, para já planejar os efeitos especiais. Então, eles ficam como se fossem modelos sentados ali, para os caras mapearem o 3D da sala toda. Para poder fazer os efeitos. Porque o tempo para fazer efeito especial está cada vez mais curto. E cada vez mais gente sendo contratada, estúdios terceirizados, para dar tempo de fazer os efeitos especiais até o filme ser lançado. Lembra que Liga da Justiça foi lançado na correria? E os efeitos não estavam terminados? O bigode do Henry Cavill, um grande exemplo. Mesma coisa. Então, eles estão correndo contra o tempo para entregar o Homem-Aranha. E ela explica que esse é o motivo do trailer estar atrasando. Que eles estão sem tempo de finalizar o trailer, porque eles estão finalizando o filme. E está tão complicado o negócio. Estão entrando tanta gente de fora, tanto terceirizado. E já é um filme que tem dois estúdios, que é a Disney e a Sony, que estão envolvidos. Mais o pessoal de efeitos especiais. Mais o pessoal que é contratado pelo pessoal de efeitos especiais. Os terceirizados. Então, que são um monte de empregos indiretos. E isso passa da mão de um monte de gente. E esse cenário de correria, de desespero, para soltar o filme. Mais gente colocando a mão em material ultra secreto. Somando o fato das pessoas na internet estar cada vez mais viciadas em vazamento. E com fome de conteúdo antes da hora. Isso tudo explica essa avalanche de vazamentos. Não só de Homem-Aranha. Mais de Homem-Aranha, sem volta para casa. Mas de outros filmes também. E isso pode explicar todo o contexto. Então, essa foi a explicação oficial do John Campion. Claro que ele sai de mocinho da história. Ele não vai... Ele pede desculpas por ter dado spoilers. Se são spoilers. Ele ainda não diz que são verdadeiras as fotos. Mas foi a explicação dele. E eu estou passando para vocês aqui o que ele falou. E o que você acha? Escreve aqui embaixo nos comentários. Teremos de volta em breve com outro assunto da cultura pop aqui no 4 Coisas. Já estão aparecendo vídeos do canal na tela. Para você escolher. Clique em um. Fica mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já. No 4 Coisas. Tchau. Tchau.